Resumo da novela, Mulheres de Areia, de 10 de julho de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mulheres de Areia, segunda-feira, 10 de julho de 2023. Raquel consegue convencer da lua a não contar para Ruth que ela está se encontrando com Marcos. Raquel mente para Ruth dizendo que vai almoçar com Vanderlei, quando, na verdade, vai se encontrar com Marcos. Virgílio exige que Rosendo descubra, quem contou a Breno, que as placas estavam sendo retiradas da praia. Malu conhece Raquel e diz a Marcos que não gostou dela. Malu conta para Clarita que conheceu Ruth. Marcos encontra Sampaio e lhe diz que decidiu desmanchar o noivado com a filha dele. Virgílio chega ao escritório e encontra Marcos conversando com Sampaio. Marcos conta ao pai, que já falou para Sampaio, que não quer casar com André. Virgílio discute com Marcos, que decide sair de casa. Vilma diz a da lua, que lembra do dia, que o pai dele morreu. Malu vê Ruth, e a acha estranha. Virgílio diz a Duarte, que quer falar com Raquel. No hotel, Raquel conta a Virgílio, que Ruth não tem visto Marcos e confessa, que é ela quem tem se encontrado com ele. Raquel fica furiosa ao ver Vanderlei com uma mulher.